Política Assunto para Cláudia Carvalho, que já está aqui comigo no estúdio. Cláudia, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a você que acompanha o Tambaú Notícias. A Câmara de João Pessoa ainda não entrou em recesso e só vai encerrar o semestre na próxima segunda, quando vai votar a Lei Orçamentária Anual de 2020. Hoje de manhã teve sessão e foi aprovada a redução de 60 cargos na estrutura do Poder Legislativo Municipal. Outra novidade para o ano que vem é a adoção do ponto eletrônico, que começa a valer em fevereiro, na volta do recesso. O presidente da Câmara, João Corujinha, fez questão de destacar que essas mudanças foram elaboradas com aval do Ministério Público da Paraíba. E o ex-secretário de Saúde do Estado, Valdson de Sousa, havia desistido do pedido de liberdade, mas voltou atrás e impetrou uma nova solicitação. Hoje, a ministra Maria Tereza negou o habeas corpus de Valdson, que continua preso. Os outros acusados de envolvimento na Operação Calvário que permanecem na Penitenciária Média de Mangabeira são Coriolano Coutinho, Gilberto Carneiro, Arthur Viana, Valdemar Ábila, Márcio Vignoli e Vladimir Neiva. Em relação a Ricardo Coutinho, a Procuradoria-Geral da República recorreu da soltura, mas esse recurso não foi julgado pela ministra Maria Tereza, que encaminhou o pedido para a colega dela, a ministra Laurita Vaz. A previsão é de que ela só decida sobre o caso no início de fevereiro, mas no fim da tarde de hoje o processo teve uma movimentação e está concluso no STJ para apreciação da ministra Laurita Vaz. Cláudia, amanhã tem uma entrevista importante aqui na Rio de Tambaú, não é? É verdade. Nós vamos ter no Jornal da Manhã, a partir das 7 horas, vai ao ar de 7 às 8, nós vamos conversar, uma entrevista exclusiva com a prefeita do Conde, Márcia Lucena, vai estar conversando comigo e com o Daniel Lustosa no Jornal da Manhã. Tem muito assunto para responder, não é? Exatamente. Até amanhã, Cláudia. Até.